Olá povo de Deus! Neste vídeo vamos mostrar como fazer o levantamento do caldex da sua planta rosa do deserto. Remova-o com cuidado para não ferir a raiz da planta, usando um objeto adequado, o substrato velho até soltar totalmente do recipiente. Em seguida coloque a planta aguardando o procedimento em outro local. Em seguida retire todo o substrato que ficou grudado na raiz da planta com muito cuidado para não feri-la. Com uma mangueira de preferência com um jato na ponta, lave a raiz da planta, retirando também o restante do substrato velho. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Agora com o objeto limpo e higienizado, limpe o excesso de água que ficou na raiz da planta, para deixar a mesma livre de impurezas. E aí Legenda Adriana Zanotto Com uma ferramenta higienizada, continue com a limpeza das raízes que ficam na parte superior do caldex, retirando assim, as partes desnecessárias ao crescimento da planta. Legenda Adriana Zanotto E aí 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 Agora vamos preparar o novo substrato para receber a planta nova totalmente restaurada. Para este vídeo não ficar muito longo não vamos falar agora sobre o preparo do substrato mas se você quiser saber como preparamos este substrato escreva abaixo nos comentários que responderemos o mais rápido possível E aí E aí E aí Vamos lá. Agora vamos preparar a drenagem do recipiente, colocando alguns materiais para facilitar a passagem da água, controlando assim a quantidade de água no local onde fita o substrato da água. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora com o novo recipiente pronto, coloca-se a planta rosa do deserto no local, e fixe-a bem no novo substrato, para que ela se adapte rapidamente ao novo ambiente. Vamos lá. 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 E se você gostou do nosso conteúdo, deixe seu like, compartilhe e se inscreva em nosso canal, para ajudar mais pessoas. Obrigado a todos! E que nos abençoe sempre! Obrigado!